Andréa de Nóbrega desabafa a partida da integrante do programa A Praça é Nossa. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixa seu like e seu joinha. Neste domingo sete, o integrante do humorístico A Praça é Nossa, comandado por Carlos Alberto de Nóbrega e exibido no SBT, o humorista Kleber Lopes, aos 39 anos de idade, nos deixou. A causa de sua partida foi por conta de uma parada cardiorrespiratória provocada por complicações da Covid-19. O humorista, ator e bailarino estava internado desde o último sábado 6 de março no Hospital Municipal de Urgência, em Guarulhos. Ele era conhecido pelo personagem Henrique Marcos, no programa A Praça é Nossa. Para o personagem, ele inspirou no cantor Rick Martin. Andréa de Nóbrega, que trabalhou com Kleber numa praça é nossa no quadro A Nova Rica do programa. Andréa desabafou assim em suas redes sociais. Estou muito triste e sinto pela família do Kleber, mais um colega vítima da Covid. Ele era meu Gigi na praça e nos divertimos muito, tanto nas gravações quanto nos bastidores. Descanse em paz. Andréa que recentemente perdeu sua prima por conta do corona e seu filho que estava com corona, mas já está se recuperando ainda. Ela ainda disse assim. O coronavírus não escolhe a idade. O Kleber era jovem, mas um jovem nos deixando por conta da Covid. Desabafou a famosa em suas redes sociais. Desabafou a famosa em suas redes sociais. Desabafou a famosa em suas redes sociais. Obrigado.